Fala galera que assiste meu canal, estamos de volta hoje com mais uma dica maravilhosa, vamos aprender como desbloquear a senha eletrônica da caixa e ativar o serviço de aviso pelo telefone. Então vamos lá, já com o cartão inserido, vocês vão clicar nesse botão de continuar e acompanhar as informações que vai aparecer diretamente na tela. Vamos clicar em Outros Serviços agora, em seguida novamente em Outros Serviços. Vocês vão clicar, está vendo, tem várias opções. Agora vamos em Senhas e Validações de Acessos. Depois vamos desbloquear a senha eletrônica, que é essa que é a principal. Agora vamos aguardar, vamos digitar o CPF do titular da conta. Vou pausar aqui, depois a senha do cartão, depois a data de nascimento do titular da conta e vamos confirmar. Agora, aqui, ele vai imprimir a senha de letra, porque eu não tinha ainda. Depois eu clico em Continuar, já está tudo ok, já está funcionando as letras. A senha de letra. E agora vamos aguardar o papel sem pressa. Então, olha só galera, entrou aqui a segunda parte, vamos ativar o telefone nessa opção aqui. Gente, tem gente atrás de mim aqui, estou morrendo de medo de alguém reclamar, então vai ser rápido. Vamos clicar em Continuar, depois em Continuar, clicamos em Sim. Definimos agora o telefone que vai ser utilizado para o alerta, clique em Continuar. Então, eu vou definir para compra no cartão 50 e 100. Aqui está o telefone. E vamos agora para a nossa última etapa, que é autorizar o dispositivo que a gente vai utilizar para as transferências e pagamentos. Eu já entrei no aplicativo aqui, galera, do telefone da caixa e já defini o apelido do meu telefone, que é meu telefone. Então, aqui eu vou agora na opção validação de computador e tablet, vamos lá nessa opção aqui. E vai aparecer o telefone que falta autorizar. Lá tem duas opções, vamos colocar essa senha aqui, por número do telefone SMS ou aqui no terminal. Então, como eu estou no terminal, vamos ativar aqui no terminal. Pronto, galera, é só isso, viu? Valeu, vamos ficando por aqui. Já está autorizado, você pode fazer transferências, pagamentos e muito mais. Se inscreve no nosso canal, não deixe de deixar seu like e comentários, como na sua experiência. Valeu, abraço! E aí